Oi gente, tudo bem? Bom dia, sim bom dia, eu sei minha cara tá inchada E vamos de café, eu estou com a minha caneca que eu amo Hoje eu cheguei assim pra mostrar como é que eu finalizo meu cabelo Acabei de tomar banho, lavei, condicionei Ele fica assim, dá pra ver que ele fica ondulado, mas ele não tem uma ondulação muito certinha Ele nem é totalmente liso, nem totalmente ondulado Eu já tive o cabelo bem cacheadinho quando criança, mas eu alisei durante muito tempo Então ele chegou assim Tem fases que ele tá mais ondulado, tem fases que ele tá mais liso, depende muito E é isso, eu vou mostrar como eu finalizo um cabelo sem forma, tipo o meu Só vou precisar de 3 coisas e 30 segundos da sua vida Que é um creme pra pentear, eu tô usando no momento esse Seda by Raiza Eu comprei na Droga Raia Foi menos de 15 reais, se duvidar foi menos de 10 Um pente qualquer, eu gosto desse com as cerdinhas mais separadas Esse é da Marco Boni, ele deve ter uns 50 anos de idade E quando o meu cabelo seca, eu gosto de usar um olhinho No momento eu tô usando esse daí no ar É novo também, ele custou na faixa de uns 10 reais E ele é pequenininho assim, mas só engana, tá? Porque ele rende muito Eu vou mostrar pra vocês quando o meu cabelo secar, a hora de usar Eu não tenho secador e não tenho chapinha Então essa finalização eu não faço para secar o cabelo E eu deixo ele secar naturalmente, por isso que eu gosto de lavar assim que eu acordo Bom, aí começando Eu boto só uma quantidade razoável de creme Eu não boto nem muito pouquinho, nem muito... Ai, era pra eu ter penteado o cabelo Tá, mas isso não vai fazer diferença Eu boto uma quantidade assim, que nem é pouco, nem é muito Parece muito, mas o cabelo absorve, né? Eu antes de sentar aqui pra gravar Eu já tinha tirado um pouco do excesso da água na toalha Aí, passo assim, do meio pro fim Eu não acho que esse creme pesa Aí eu pego o pente Eu penteio pro lado que eu geralmente uso Dou uma penteada assim por cima O meu cabelo, ele não é muito de dar nó, não Eu não tenho nenhuma química nele Já contei em outro vídeo Fiz muitos procedimentos nele durante muito tempo Então eu quis dar uma pausa, assim E eu tô gostando de usele natural Já tem uns anos Aí eu só amasso No começo você sente o creme, assim Parece que o cabelo vai ficar encebado Mas eu juro que não fica Porque quando ele vai secando Esse creme vai saindo Bom, esse processo todo Dura uns 30 segundos Eu não tenho... Não tenho muita paciência De tá finalizando certinho Pra deixar um cachinho Porque meu cabelo, ele não fica mais Com um cachinho tão bem desenhado Então não adianta muito não Esses amassos é só pra dar um movimento Mesmo pro cabelo Bom, e é isso Ele agora tá certinho, né? Tá no... Mais ou menos na forma que eu uso Quando ele tiver seco Eu mostro passando óleo pra vocês Que é bem pouquinho É mais pra dar uma ajudada no frizz, assim E vamos de finalização Voltei com delineado gráfico O vídeo dessa maquiagem Tá lá no meu IGTV Tô adorando postar lá pelo Instagram Então aproveita e me segue lá Pra curtir essas makes Que eu estou inventando É a primeira vez que eu faço Tá perfeito? Não tá Mas nada nessa vida é perfeito, né? Então, já fiz almoço Meu cabelo tá quase todo seco Eu vou mostrar como é que eu passo Esse olhinho Esse que eu tô usando é da Enoar Eu comprei na Droga Raia Ele eu boto mais ou menos assim É uma gotinha Esquento na mão O meu cabelo ele já tá pro lado certo, né? Que eu uso Então eu só vou passando por cima Não quero deixar ele muito pesado A minha franja Eu fiz o favor de cortar agora no isolamento E eu cortei mais do que deveria Então ela ficou um pouco doida Mas cresce, né gente? Cabelo cresce Fui inventar de cortar com a tesoura de papel Ai, aí eu dou um geralzão assim Pra dar uma acalmada no frizz Vou jogando o cabelo Pra ele não ficar lambido pra nenhum lado As voltinhas dele É assim mesmo É o... Como é que fala? É o estilo dele E vai sendo assim Quando ele terminar de secar Ele acalma mais Ele vai dando mais uma abaixada Outra coisa Ontem eu liberei um vídeo de como eu finalizo meu cabelo E tá aqui ele hoje Tá vendo? Ele dá uma abaixada depois que ele tá completamente seco Fica brilhoso Fica gostosinho Mas é isso Ele fica brilhoso Não fica pesado Não fica pesado Fica finalizado de uma maneira rápida Fácil Fácil De uma maneira rápida Fácil E é assim que eu geralmente faço Que eu finalizo Ele fica com um formato natural Não fica com aparência de escovado Obviamente até porque não tá E fica com um brilho bonito Um balanço bonito também É isso Espero que vocês tenham gostado Me segue no Instagram Pra curtir coisas assim Se inscreve no canal Beijo Tchau